É o item de número 13, processo número 48500-2411-201277, recurso administrativo interposto pelas linhas de Xingu, transmissora de energia limitada, em face do auto de infração número 88 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou multa pelo não encaminhamento dentro do prazo de balancetes mensais padronizados, BMPs. Relator diretor André Peptoni. Pedir ao secretário que chame o seguinte, vamos deixar esse 13 para deliberar na parte da tarde. Tá ok. Passamos então o item de número 14, processo número 48500-4586-20308, recurso administrativo interposto pela Brasil Central Engenharia Limitada, em face do auto de infração número 11 de 2009, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, que aplicou multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Palma. Relator diretor André Peptoni. Em 27 de fevereiro de 2009, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, conveniada da ANEL, lavrou o auto de infração número 11, aplicando a Brasil Central Energia, multa de R$ 78.352,10, pelo descumprimento ao cronograma de implantação da PCH Palma. Tabela 1 apresenta a não conformidade, uma multa do Grupo 3, e a Agência Goiana, a AGR, utilizou 12 metrias de 0,6%. E resignada com a autuação que recebeu, então, o agente, em 16 de março de 2009, interpôs recurso, solicitando o cancelamento da multa, ou sua redução. E, para tanto, senhores diretores, o agente argumentou que o licenciamento ambiental sofreu óbice e, apesar de ter sido solicitado em tempo hábil a renovação da licença de instalação, o órgão ambiental do Estado de Goiás só a liberou com um atraso de 276 dias por a Agência Goiânia de Meio Ambiente condicionar a renovação da licença à conclusão do estudo integrado da Bacia Ideográfica do Rio Maranhão. que a ANEL não aprovara o projeto básico para início da exploração do potencial hidráulico, nem firmara o termo de ajuste de conduto TAC entre a Agência Ambiental Goiânia e o Ministério Público no período de validade da ALI, e que o fato da administração, ao ver do agente, ocorrido caracteriza, então, a cláusula excludente de responsabilidade. Após os trâmites e o juízo de reconsideração da Agência Estadual de Goiás, o qual manteve a multa, os autos, então, foram submetidos à ANEL em 19 de julho deste ano, para a deliberação. E por meio do memorando 516, de 2 de setembro, a SFG recomendou que o AI fosse arquivado, por ser excusável a responsabilidade da recorrente, considerando a comprovação de fato do príncipe e sua diligência quanto às ações necessárias à liberação da implementação do empreendimento. Em 1º de novembro de 2013, pelo parecer 534, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pelo provimento do recurso e pelo cancelamento da multa, pois restou configurada a infração disposta no inciso... pois não foi configurada a infração disposta no inciso 12 do artigo 6 da resolução 63 de 2004, ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 534 de 2013, e, embora não seja muito comum, aqui efetivamente a Procuradoria entendeu caracterizada a excludente de responsabilidade, tanto por falta na demora na emissão da licença ambiental, como também o que retroalimentou a nossa avaliação, que foi a não aprovação do projeto básico por parte da ANEL no período de validade dessa licença ambiental. Portanto, opinou a Procuradoria pelo provimento do recurso, no sentido de ser cancelada a multa e arquivada o alto de infração, porque não restou configurada a infração que foi imputada aqui do inciso 12 do artigo 6 da resolução 63. Conhece, então, do recurso, tendo em vista que ele atendeu os critérios da resolução 63, e, segundo a Procuradoria, o atraso é justificável, pois o órgão ambiental demorou consideravelmente a conceder a licença prévia e também a licença instalação. E, como o cronograma da obra previa a obtenção da L e até 30 de junho de 2003, mas a sua liberação ocorreu em 1º de abril de 2004, caracterizou-se o atraso de 276 dias originário do poder público. E, de posse das licenças ambientais, seguindo o cronograma da obra, ainda cabia montar o canteiro e o acampamento para dar início às obras civis e às estruturas. A recorrente ponderou que, durante a vigência da L estava impedida de iniciar as obras civis, visto que o TAC ainda não havia sido firmado nem anel aprovado o projeto básico. A SFG, em consenso com a Procuradoria, destacou que, conforme a resolução 598-2002, a data de início dos dois marcos subsequentes à emissão da licença ambiental da montagem do canteiro de obras e acampamento e do início de obras civis das estruturas era anterior à aprovação do projeto básico. Assim, não havia como começar uma obra sem a aprovação do projeto pelos órgãos competentes. Nem há que se ter tempo para contratar, para planejar, para mobilizar equipes, entre outras atividades. As áreas frisaram que a autorizada somente poderia ter iniciado as obras de implantação do empreendimento com a aprovação do projeto básico. E, nesse sentido, apesar de ela ter ser detentora da LI, o projeto básico somente foi aprovado em 7 de maio de 2004, por meio do despacho 384-2004 da época SPH-ANEL, o que contribuiu para o atraso no cronograma de execução das fases subsequentes. E, depois disso, a Agência Ambiental e o Ministério Público celebraram o TRAC, atrasando o início das obras de implantação do empreendimento. E, segundo a cláusula 7, a Agência Ambiental não poderia permitir a montagem do canteiro de obras e acampamento, mesmo que a empresa já estivesse de posto da LI, pois havia a exigência de as obras estarem em andamento. Nesse contexto, a Procuradoria entendeu que, em relação às licenças ambientais e ao projeto básico da obra, configura-se o fato da administração, já que a autorizada não contribuiu para a amorosidade na liberação de tais documentos, imprescindíveis para o início das obras e de implantação do empreendimento. Acata-se, portanto, a análise conjunta da SFG e da Procuradoria, cuja conclusão é que a requerente não deu causa ao atraso ou contribuiu para a sua ocorrência e que isso justifica o cancelamento da penalidade. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 485000045862013, dígito 08, voto por conhecer do recurso interposto pela Brasil Central Energia em face do alto de infração número 11, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, que aplicou multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Palma e no mérito da improvimento cancelando a penalidade ao voto. Em discussão, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurador, o Procurador decidiu por conhecer do recurso interposto pela Brasil Central de Aria Limitada em face do alto de infração 11, 2009, da AGR, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, que aplicou multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Palma e no mérito da aliprovimento cancelando a penalidade aplicada. Próximo item.